Na pelada eu recebi um bolão, sem goleiro acertei travessão A galera quis me zoar, entrei no Youtube e mostrei pros irmão Gols que até minha avó ia fazer, no vídeo um monte de crack ia perder Na sequência eles deram risada e falaram Neymar Logo você, logo você, logo você, logo você Ficou só ele, o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Ficou só ele, o gol aberto e só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Depois do futebol do Domingão Lorenzinho isolou um bolão Ele entrou no fute-paródio Falta da ruindade, mostrou pros irmão Quando a zica sente de poder Até mesmo um craque ela pode deter Na sequência eles deram risada e falaram cristiano Logo você, logo você, logo você, logo você Ficou só ele, o gol aberto E só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela Ou só ele, o gol aberto E só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Ou só ele, o gol aberto E só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela